Bom dia galera, domingão, começamos o dia cedo hoje, estamos indo para a estação Pedro no Lasco, a gente vai fazer um passeio, vitória a resplendor, hoje estamos aqui com meu pai, bom dia galera, é isso aí ó, minha noiva ali atrás, e vão acompanhando tudo aí, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, esse passeio bacana, é isso aí, valeu! Pessoal, estamos chegando aqui na estação, ó, para quem não conhece, ali é a estação Pedro no Lasco, é ali que a gente vai fazer o embarque, os embarques estão previstos para terminar às 6h40, e o trem sair às 7h da manhã, vamos chegar, arrumar as coisas, ficar preparado para poder fazer o embarque, e vão acompanhando aí, leu! E chegamos pessoal, olha a madame aqui, vamos começar o dia, daqui a pouco a gente embarca, vamos ver aqui onde que é o ponto, e ó, tá cheio estação, tá galera? Bastante gente, provavelmente nós vamos ter que pegar essa fila aqui, encontrar o nosso guia, né, também, o Leandro. Pessoal, seguimos esperando aqui na fila, acabei de fazer um voo de drone, vocês vão ver por alto aqui como é que é a estação. A gente vai começar a fazer o embarque com vocês na plataforma, aí eu quero a atenção de vocês, quando tiver a plataforma, vocês fiquem atrás da linha amarela, eu nem que a porta vai ficar recuando, eu gosto que ele recuava, vocês passam, vocês ficam capazes. Vamos, vamos? Galera, acabamos de passar, estamos aqui já do lado do embarque, o nosso vagão é o número 7, pelo que a gente entendeu, ele fica... No final. Lá no final. Estamos indo para lá, assim que o trem estiver chegando, eu gravo de novo para vocês e a gente vai mostrando tudo o que vai acontecer nessa viagem. Pessoal, como vocês viram, o trem já chegou, agora a gente vai para o vagão número 7 e vamos fazer o embarque aí nessa aventura. Então, vamos entrando, galera. E aí, amor? Passageiro a bordo. Estou me sentindo no avião aqui. Está gelado, hein, galera? Vamos lá atrás, pode ir lá. Bom dia! Vamos gravar um videozinho de bom dia para o Instagram? Bora! Vocês levantam a mão assim para aparecer, entendeu? Vamos ficar em pé, senão não apareçam. Bom dia, galera da de turismo! Bom dia! Temos aqui o canal... David Gava. A gente vai aparecer no YouTube? Vai! O canal é David Gava? Pode procurar por David Gava ou Capixaba Overland. E tem Instagram também? Tem. É Capixaba Overland. Não, o Instagram é David Gava, né? É David Gava. O Instagram é David Gava. David Gava. Um mimozinho aqui, ó. Tem até? Tem bingo, amor. Acho que vai ter sorteio. Tem balinha, passapinha, chocolate, kitkat. O bom é que está difícil de me achar na multidão, né? Galera, 7 e 26 da manhã. Ainda estamos aqui na estação Pedro no Lasco, aguardando a partida do trem. Então, quando sair, eu vou filmar da janela pra fora. Beleza? Galera, vamos lá. Vamos falar o que esse trem proporciona pra gente. Aqui não é cadeira reclinável, mas a gente pode puxar o assento pra ficar um pouco mais confortável. A gente tem esse apoio na frente pra colocar as comidas ou deixar nossos pertences, ó. Ar-condicionado, TV, Wi-Fi, mas a internet não pega muito bem em certos pontos. Banheiro, lanchonete. Daqui a pouco a gente mostra, né? É, daqui a pouco a gente vai fazer um tour caminhando por todos os vagões até chegar na lanchonete. Isso, tomada também. Ah, é importante lembrar, ó. Então, você que vem, sua bateria tá acabando, não se preocupa. Tem tomada aqui pra te atender. Mas traz seu carregador. Exatamente. A gente vai sair daqui com 5 quilos a mais cada um. É toda hora eles passando com... Coca-Cola. Um mimo. Suco. Ó. Tá bom. Então, pessoal, você que tá pensando em fazer um passeio, eu vou deixar aqui o arroba, tá? Da empresa que tá levando a gente lá pra Resplendor. Beleza? Sejam todos seguidos ao trem de passageiros da Vale. O único trem de passageiros que circula diariamente no Brasil em grande dois grandes centros. Atendendo 41 municípios nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Galera, agora é... Vamos jogar um bingão aqui. E o que tá valendo é... Kit Kat. Daqui a pouco... Ele falou que tem mais coisa, eu acho que eu vim, não é Kit Kat não. Daqui a pouco, galera, a gente vai fazer um tour aqui pelo trem, tá? São 15 vagões, o... O Júnior Nobre ali falou. Contando com a lanchonete, né? Aí a gente vai lá pra lanchonete, beleza? Galera, vamos fazer linha, coluna... Minha, coluna, o L e a cartela cheia, beleza? Galera, a gente tá jogando bingo aqui, mas não tem caneta, não tem nada. Como é que a gente tá marcando? Com amendoim. Com amendoim, tá? Vamos ganhar, galera. Nossa, eu não fecho nenhum, bicho. O meu tá todo espalhado, galera. Olha isso aqui. Tá parecendo um monte de pesouro. Ó, marcando 37 agora. Aqui, 30, 30, 30, 30. Aqui, ó. 14, você tem? Vamos. 14. Não, eu não tenho. Eu tô quase fechando a cartela, mas... Tem que já fechar a cartela. 60 e 9. Ai, eu penso. Eu preciso ganhar, galera. E o pior, o prêmio, sabe o que? É, eu tô fazendo um asal, tá sorte. O prêmio, né? E o prêmio, né? E o prêmio, né? Tá certo. É, pra lá. E o prêmio, né? E o prêmio. É, pra lá. 57 bingo linha linha bingo galera 6 16 37 57 72 72 72 é bingo pra ele toma receba primeira vez na vida que eu ganho uma coisa vamos lá que eu vou fechar galera eu vou ganhar a cartela fechada agora o trem aumentou a velocidade pessoal teve mais um ganhador agora galera vai ter uma gincana agora quem mostrou o objeto que ele falava agora é para perder a amizade hoje eu fiquei preparado com as bolsas aí se a gente tiver o que ele falar a gente pega logo acho que a gente dessa vez a gente não vai levar nada não é o cara pede cotonete bom pelo menos um pirulito a gente conseguiu né o que ele perguntou que você tinha garrafa d'água carregador de novo velho de novo aqui pelo menos eu pelo menos o que eu garanti galera agora a gente vai conhecer o trem dar uma volta cadê manda um salve olha aí fala rapaziada manda seu arroba ai pô valeu pô arroba de turismo da empresa melhor agência de viagem do espirito santo e segue lá no meu instagram também nanderlaine nanderlaine nenezesleano valeu é nois amor tá gostando da viagem? muito, muito, muito galera aqui veio com filme aqui tem que ter cuidado para não se desequilibrar porque o trem ele é muito estável mas também as vezes quando ele tá fazendo curva banheiros ó um páscoa feminino quase caímos aqui velho é né galera eu vou mostrar para vocês como que é o banheiro ó o primeiro vídeo que eu postei já falei seu nome lá no canal sou chefe de trem trem de passageiro galera vem visitar a gente fazer esse passeio com a gente e eu tenho um canal lá também começando agora sobre viagens primeiro vídeo subir no morro do moreno pela trilha top bora lá bye roger isso ai que boa viagem galera manda uma volta do seu instagram cara não sei de qual não depois eu vou olhar tranquilo depois a gente vai pegar lá com vocês passa na minha sala lá depois eu passo para vocês tudo direitinho beleza valeu só gente boa galera aqui no ônibus os maleiros agora a dona jose vai na frente detalhe importante eu vou falar eles passam com carrinhos com lanches e coisas que vocês se vocês quiserem comprar né é tem como você pagar na hora e tem a lanchonete também detalhe é importante trazer dinheiro porque as vezes a internet não pega então você não consegue pagar as vezes a maquininha também sai fora do lado cartão então é bom ter um dinheiro em espécie e aí galera ó depois a gente pergunta o preço e galera só lembrando que são 15 vagões tá são quantos vagões de passageiros oito sete não é isso tudo não ele falou que é 15 a gente vai escondendo pra cozinha e a lanchonete ah tá e aí tem esses partes aqui eu quero chegar no maquinista pra que? pra filmar lá galera a gente já tá há 4 minutos gravando aqui pra atravessar o trem até a lanchonete a lanchonete pessoas com deficiência também conseguem viajar aí ó o censo o censo vamos continuar o pulo pessoal ai olha que é velho aqui é a sala de lanche né e o pessoal de gome aqui que antecede a lanchonete então vamos continuar cheiro tá muito bom galera ó olha o calor exato ó pão de queijo 4 reais salgado 8 reais misto quente 10 reais misto 10 reais ó vamos vendo aí pessoal agora café tá 3 reais café com leite 5 normalmente é isso que pessoal pede né água água tá 4 reais vamos ver se tem alguma coisa no verso acho que não tá com preço tão caro não ah tem tem almoço aqui almoço também galera ó é marmitex vinte e cinco reais é marmitex uhum de frango né tem de boi tem de pernil estrogó tem variedade hein tem vamos continuar o tour aqui bom e aqui véi se você não for esperto você cai tá aqui ó dão chanete pessoal volta pros anjos quer dar uma volta? tá bom galera ó a gente tá chegando na estação de fundão agora e essa aqui da frente é executiva né amor? é executiva essa essa esse vagão aqui da frente é executiva exato galera tem muito vagão pela frente em mim aqui ó o Jôs ali tirando foto e outro reflexo tá bom? bora continuar agora fica mais fácil pra andar porque o trem tá parado ela tá aí de carente né? roda gente ó ó tem os botões aqui ó ó tem os botões aqui ó tem tv tem aqui ó ó ó mostra aqui a mesa deles é maior a mesa maior também e eles tem apoio de pé você quer botar aqui? ah descanso descanso gente quando a gente fala que é muito vagão é porque é muito vagão aqui agora onde param uns vagões da área e aí o pessoal aproveita pra poder efetuar o pagamento e aí galera chegamos no último vagão que é permitido acesso a passageiros a partir daqui já o vagão do maquinista que controla o trem tá? então a porta ó tá fechada então a gente vai voltar e galera agora o nosso nobre amigo vai explicar pra vocês qual a diferença das classes aqui do trem tá? econômico pro executivo exatamente vamos lá galera a gente tem dois tipos de vagões dois tipos de barros aqui na composição do trem passageiro que é a classe executiva e a classe econômica a diferença básica é o seguinte as poltronas da classe econômica da classe executiva elas são mais largas mas o estofado é um pouco mais confortável tanto que lá são duas poltronas de um lado e uma do outro na classe econômica já são duas poltronas de cada lado outra diferença a gente tem um entretenimento de bordo que são os filmes que passam nas TVs na classe econômica fica som ambiente já na classe executiva é somente com fone de ouvido então aconselho enquanto for viajar trazer o fone de ouvido quem tiver na classe executiva além disso na classe econômica a gente tem duas tomadas pra cada quatro poltronas e na classe executiva cada poltrona sempre tem sua tomada individual então a diferença básica é essa aí mas todas com ar condicionado as mesmas coisas então galera você que tá querendo fazer a sua viagem no trem Vitória Minas já sabe tá? pessoal agora eu vou mostrar pra vocês o canal do Rogério tá? ó, você pega aí a visão, se inscreve no canal dele deixa o seu like, seu comentário que isso ajuda bastante pra quem tá querendo... já tem vídeo lá no Morro do Moreno exatamente e a interação galera ajuda bastante pra quem tá querendo criar conteúdo como a gente tá? falar mais alguma coisa? nesse canal a gente trata basicamente de viagens, passeios o primeiro vídeo do canal foi esse, o Morro do Moreno vou fazer outros vídeos, Convento da Penha, esses pontos turísticos e eu vou de parapente então vai ter muito, muito vídeo mostrando esses voos tanto da Mituruna em Baladares alguns pontos, Santa Tereza Rampa do Urubu em Viana a gente vai tá fazendo esses voos aí vai tá postando tudo no canal, vocês vão gostar demais saindo lá então galera, já se inscreve vamos dar essa moral e tamo junto, valeu! eu vou mostrar pra vocês, são todas as estações que o trem para ele sai da Pedronolasco e a última Itabira com a Pinha com a Pinha Mariana e aí mais um eu vou procurar oi oi gente você é de onde? eu estou de carinha sic você tá indo passear? sim eu vou para o Campamento qual igreja vocês são? Estamos chegando galera Próxima parada Estação de Resmenor Gravar com o drone agora E pegar as bagagens Chega de Lumos Chega de Lumos Fotinha, fotinha do grupo Fotinha, fotinha do grupo